Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Eu gostaria, neste vídeo, de fazer um agradecimento especial. Mas, antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos pra que possam me ajudar, né? Nesse vídeo, eu quero um agradecimento, assim, bem especial a todos os meus amigos, a qual eu enviei, né? O convite pra que pudesse se inscrever no meu canal. Eu quero agradecer vocês de coração, são amigos de longas datas, né? De muitos e muitos e muitos anos. E eu estou bastante feliz, bastante satisfeita, porque, se não fosse vocês, eu não estaria aqui, eu não teria chegado, né, a esse patamar, entendeu? Porque são vocês é quem fazem acontecer as coisas na minha vida, não é verdade? E a todos os meus inscritos, olha, Jesus abençoe, Jesus dê vocês tudo em dobro, tanto quanto precisarem, porque uma inscrição suas é muito importante pra mim. E a amizade de vocês, em particular, nem se fala, né? Porque é muito importante mesmo. Alguns são irmãos em Cristo da igreja, que eu conheço há muitos anos, e eu quero agradecer outros, é minha família, né, primos, irmãs, entendeu? Então, é muita vitória, é muita alegria, eu estou muito feliz. Eu não vi a hora de poder estar aqui agradecendo a vocês por esta oportunidade que vocês estão me dando. Muitos que mandaram comentários, parabéns. Que, nossa, foram muitas coisas que me emocionaram nos vídeos, né, que acreditam em mim, isso faz uma grande diferença, porque as pessoas que falam isso me conhecem, sabem como eu sou, me conhecem há muito tempo, e não tem como eu ficar de boca calada, né, de boca fechada, sem agradecer. Eu estou muito emocionada. Se caso houver alguma falha aqui, né, no vídeo, é emoção, é muita emoção. Vocês não têm noção o quanto eu estou feliz, porque foi, assim, em questão de minutos, e já foi aumentando os inscritos, os comentários desapareceram, os gostei, né, o like, e eu fiquei muito feliz. Mas eu quero que vocês continuem, entendeu, vendo os vídeos. Eu quero que você que ainda não é inscrito, você se inscreva, venha fazer parte desse canal dia a dia. É um canal onde eu falo sobre coisas simples do dia a dia, sobre algumas experiências de limpeza, né, que eu tenho, coisas da vida, do dia a dia. É só você ir, né, nos vídeos anteriores e estar dando uma olhada, dando um like lá, né, que você vai ver, você vai gostar. Porque eu falo pra vocês, a coisa melhor no mundo é você ser grato, é você todos os dias agradecer a Deus pela vida. A coisa mais linda no mundo é a vida, porque Deus nos deu ela pra nós vivermos. Mas você tem que saber viver, você tem que ser uma pessoa grata, você não pode ser aquele tipo de pessoa que sempre está demonstrando infelicidade. Olha, eu falo pra vocês, ainda que as coisas estejam ruins, em tudo tem um proveito, até mesmo na infelicidade, até mesmo naqueles momentos difíceis que você está passando, o que você já passou, tem um motivo, tem um propósito ali, entendeu? Ninguém passa nada em vão. Se você está passando um momento material, dificuldade pra pagar suas dívidas, o desemprego, se você estiver passando, até mesmo necessidades na sua casa, de não ter o que comer, tudo isso tem um propósito, é porque Deus, ele vai entrar com providência, e vai te dar vitória, ele vai usar alguém pra poder te ajudar de alguma forma, e daqui a pouco, isso não existirá mais, isso será apenas uma experiência ruim que você passou, e que se tornou uma experiência boa, acredite, porque eu já passei inúmeras coisas na minha vida, que eu achava que nunca eu ia vencer, que eu nunca seria nada, que eu nunca seria ninguém, e hoje, no entanto, eu estou aqui tão feliz, tão satisfeita, porque são mínimas coisas que nos deixam feliz, nós não precisamos de muito pra nós sermos felizes, nós só precisamos de algo que nos mova, que nos motive todos os dias, e isso nós já temos, a vida, quantos que não tem mais vida, quantos que estão acamados num leito de um hospital, quantos que estão num manicômio, quantos que estão num asilo, abandonado pela família, quantos que estão no leito de dor, que não tem força, que não tem saúde, quantos estão aí, de forma que eles não tem mais esperança, mas você não, você está aí vivo, você está aí com saúde, entendeu? Então, agradeça a Deus, seja grato, a gratidão é o reflexo da nossa alma, acredite nisso, quando a gente agradece, a gente move os céus, a gente toca o coração de Deus quando a gente é grato, porque ele vê que você não está vivendo por viver nessa terra, você está vivendo um propósito, gratidão, você está feliz, você está ajudando as pessoas, seja sempre caridoso, seja sempre amoroso com as pessoas, seja sempre aquela pessoa que onde você chegar, você brilha, você atrai as pessoas com o seu carisma, com o seu amor, né? Porque muitas das vezes as pessoas, elas não têm isso, elas não se importam, entendeu? Às vezes o eu é tão grande, né? Dentro das pessoas, que elas não se importam se os outros à sua volta estão gostando delas, se estão agradando, e nós também temos que ser agradáveis, gentis, né? Temos que ter aquela coisa boa, que quando a gente abre a boca, as pessoas veem que a gente tem algo de bom para falar, algo de bom para ajudar, né? Então, meus inscritos, aos meus amigos íntimos, aos meus amigos de longa data, eu quero agradecer vocês de todo o meu coração, de toda a minha alma, que Jesus vos recompense em tudo, que vocês continuem neste canal, que vocês continuem me ajudando, que vocês compartilhem com a sua família, com os seus amigos também, para que o meu canal possa crescer, tá bom? E que Deus abençoe cada dia mais a cada um de vocês, que vocês nunca, nunca se esqueçam, Jesus ama vocês, e eu também, e que o amor do Senhor Jesus possa estar sobre os vossos corações, que ao todos assistirem os vídeos, que venham se sentir felizes, que eu possa estar passando algo para vocês, de bom, de útil, de positivo, porque essa é a minha intenção, de ajudar vocês a cada dia mais crescer, a cada dia mais se levantar, fazer algo por vocês mesmos, e nunca ficar desanimado, porque desânimo é algo que faz a gente ficar muito mal, muitas vezes a pessoa entra numa depressão, por desânimo, por desistir da vida, por desistir das coisas, que mais ela queria fazer, e não consegue, aí entra aquela dor no peito, aquela dor no coração, aquela coisa ruim, que maltrata, que machuca, e que a pessoa não consegue sair, daquele problema, daquelas coisas que a pessoa está passando, mas hoje, você pode se levantar, você pode se alegrar, você pode, você pode tudo, porque a gente, é uma pessoa forte, principalmente nós mulheres, nós somos fortes, nós temos força, nós muitas vezes, tiramos força, da onde a gente nem imagina, nós somos uma pessoa toda versátil, ou seja, nós fazemos coisas, inúmeras coisas, ao mesmo tempo, para que uma coisa maior do que essa? Então, somos fortes, somos mulheres valorosas, mulheres valentes, mulheres que têm um valor imenso, e não se deixa bater, não se deixa bater, pelas coisas desta vida, e muito menos por aqueles, que querem te desvalorizar, te colocar para baixo, porque essas pessoas, elas só têm problemas com elas mesmas, elas não têm problema com você, o problema está dentro delas, e não dentro de você, então, se valorize, se levante, seja feliz, seja firme em Deus, seja firme em gratidão, seja firme em fé, completamente em Deus, porque ele tem bênção para você, ele tem vitória para a sua vida, eu nunca vou me cansar de agradecer a Deus, eu nunca vou me cansar de servir a Deus, porque ele merece todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu apoio, e graças a Deus, porque vocês estão comigo aqui, e eu sei que muitos gostariam que eu estivesse aí, e eu não posso, mas eu deixo o meu abraço, um bem forte, e o meu beijo, para todos vocês, que Jesus abençoe, e até o próximo vídeo, se inscreva, deixe o seu like, e compartilhe com os amigos, tchau!